Como parte das atividades de encerramento do ano de 2021, o projeto 13 dela nova realizou no último sábado uma apresentação teatral, o Nascimento de Jesus. O espetáculo é uma manifestação da cultura popular brasileira e traz o tema do Nascimento do Menino Jesus, contado através de cordel. Esse ano a gente reiniciou tardiamente, por conta da pandemia, mas a gente desenvolveu umas atividades até agora, o final de dezembro, e combina com o encerramento e também com um grande espetáculo, um espetáculo de uma adaptação de uma peça teatral que trata do Nascimento de Jesus numa linguagem popular, ou seja, na linguagem de cordel. E é muito interessante, porque a gente conseguiu fazer essa adaptação de um espetáculo já de dois anos atrás. Então, a gente lembra que o Nascimento não é uma coisa triste, mas é uma coisa alegre. E por isso a gente faz essa leitura e esse espetáculo dentro de uma dimensão de alegria, alegria pós-pandemia. O espetáculo busca resgatar o verdadeiro significado do Natal, despertando nas pessoas sentimentos de compaixão, solidariedade e amor. Para os presentes, o espetáculo é muito bom para envolver o verdadeiro significado do Natal. É maravilhoso a gente ver um trabalho como esse, com crianças da comunidade, onde, de forma lúdica, eles podem entender, compreender o que está se passando nesse período do Advento, nesse período de Natal. Para os alunos, que foram as principais atrações da noite, poder se apresentar para os familiares e amigos foi bastante satisfatório. Foi muito bom e aqui é muito especial e bom para os outros e para a gente. O projeto aqui é muito legal, infelizmente a gente já chegou quase no final, mas os momentos que a gente passou aqui foram muito bons e a apresentação espero que as pessoas gostem e venham participar do projeto. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto